Olá, queridos? Queridos alunos, queridos alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do Fortalecimento Pedagógico, aula de Geografia, essa aula vai para o oitavo e nono ano e também para o Asia 13 e 4. E hoje nós vamos falar sobre a Ásia, o continente asiático. Então vamos dar início a nossa aula. Agora, a Ásia é o maior de todos os continentes terrestres, localizado totalmente no hemisfério oriental, em maior parte no hemisfério setentrional, que é o hemisfério norte, acima do Equador, e com uma pequena porção de terras no hemisfério austral, que é o hemisfério sul. Existe ao todo 50 países asiáticos. Então, a Ásia é esse aqui que está em laranjinha, está vendo? Então olha como ele é grande. Então ele tem a Rússia, que é a maior parte da Rússia ficar na Ásia, China, entre Índia e outros países, né? Que tem grandes dimensões, dimensões enormes. Então eles vão fazer com que esse continente significativamente seja o mais extenso, assim também como o mais populoso. Então essa questão da Rússia, que é bem interessante, você observa que a Rússia tem uma parte ali em vermelho na Europa, mas a maior parte está aqui no continente asiático. Então localizamos bem aqui o continente asiático, onde eles estão, as ilhas ali embaixo também, onde está o Japão, onde está o Japão também. Então esse é o continente asiático, ok? Além de possuir a maior área territorial, com 44.579.000 km², abriga também a maior parte da população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas densidades demográficas já resistadas. Se o continente asiático corresponde a um terço das terras emessas do planeta, seus habitantes correspondem a 61% da população mundial, com cerca de 4,299 bilhões de pessoas. Então aqui a gente pode dar uma olhadinha melhor no continente asiático, está aqui a Rússia, Cazaquistão, Mongólia, República da China, como eles são grandes territórios, a Índia, que é um território grande, e também tem uma população muito grande, né? Então da China a gente não precisa nem falar. Então aqui os países da Península Arábica, como Arábia Saudita, Iêmia, Ormã, e as ilhas Filipinas, o Japão, a Indonésia, então são os países assim que a gente conhece bastante, já de ouvir falar, do continente asiático, certo? O relevo da Ásia, ele abriga todas as formas existentes. A cadeia de montanhas que se destacam são a cordilheira do Himalaia, ao sul da China, e os montes rurais, que se estendem no sentido norte-sul, que separam a Ásia da Europa, no território da Rússia, e as montanhas localizadas na região do Cáucaso. Os montes rurais, eles ficam aqui nessa região que a gente está vendo o círculo. E é interessante, porque quando a gente estuda o continente asiático e o continente europeu, a gente vai ver que eles têm uma continuidade assim, na extensão territorial. E por que eles são tão diferentes? Então justamente por conta desses montes rurais que se viu como um divisor natural. Se nós observarmos, por exemplo, mapas como a região da África e da América, eles são separados pelo continente atlântico. Então, há geralmente os limites naturais que eles vão atuar para que essas populações se desenvolvam com características bastante peculiares. Questão de etnia, costumes, cultura, religião. E, nesse caso, o que agiu como fator determinante para a separação entre Ásia e Europa, nesse caso, foram os montes rurais. Então, a gente chama, muitas vezes, a gente até chama de Eurásia, pela própria extensão de terra, ele formou uma grande massa de terra, uma grande extensão de terra, mas estudamos como dois continentes separados por conta das diferenças culturais, étnicas que existem entre essas duas regiões. Então, a Europa e a Ásia, por que eles não conseguiram essa integração total por conta dos montes rurais, que era muito difícil de ser superado sem a tecnologia que se tem hoje, o uso de aviões, entre outros. Então, você não conseguia... As populações humanas, os grupos humanos, não conseguiam se deslocar facilmente entre essas regiões. O relevo da Ásia, ele é muito também peculiar. Ele tem a área mais alta do planeta, no Monte Everest, na Codíria do Himalaia, 8.848 metros de altitude, como também tem a depressão absoluta mais profunda, que é a depressão absoluta, aquela depressão, aquela área que é mais baixa do que os seus entornos e que está abaixo do nível do mar, que é a depressão do mar morto. Então, ele tem tanto a área mais alta, que é o Monte Everest, como a depressão mais baixa, que é o mar morto. Há também no continente asiático uma nanodiversidade atmosférica, apresentando vários tipos climáticos diferenciados, que vão ao equatorial, o mediterrâneo, o tropical úmido, o tropical subtropical, o semiárido, o desértico, o frio, o frio de montanha e o polar. Então, nós vamos ter muitos climas que são mais quentes, que estão com a água equatorial e o tropical úmido, que é aquele... O tropical úmido é aquele que tem duas estações bem definidas, uma mais seca e uma mais chuvosa. E vamos ter os climas como até os próprios desérticos. E vamos ter os climas temperados, que é o continental e o mediterrâneo, que vão ter aquelas quatro estações um pouco mais bem definidas. Então, os verões também são mais amenos. Então, as antefeituras térmicas, elas tendem a ser menores também, vai ser mais modestas. E temos o clima frio, que são os polares, e o clima de montanha. O clima de montanha, realmente, nessas regiões que são mais altas, então, você vai ter até a formação de neve também, aquele clima mais frio, porque quanto mais alto, então, mais o ar ficar maior efeito, ele retém menos calor vindo da terra, e adeado pela terra, então, aquela região, ela vai se tornar mais fria. Então, na verdade, temos também umas regiões, assim como esse da Equatorial, que está mais vermelha, vamos ter a atuação das monções, que vão ser chuvas periódicas muito fortes, que vão atingir o sul, o sudeste da Índia, da China, do continente asiático. Então, tem uma variedade de clima muito grande. E por que essa variedade de clima? Porque é uma região muito extensa. Quanto mais extensa, ela vai estar com a parte localizada ali abaixo, ao sul do Equador, a parte equatorial, que a gente está vendo aqui, é justamente essa 1 em vermelho, uma parte tropical, trocada pelo trópico de câncer, atingida até o círculo polar ártico, que é esse clima ali que está em vermelho, em vermelho, não, perdão, em verde, o clima 5. Então, dentro dessas regiões, ele vai estar, por conta da sua extensão, como ele vai abranger várias regiões, vai atingir desde as latitudes mais baixas, ali próximo ao Equador, até as latitudes mais altas, no círculo polar. Então, a irradiação do sol vai ser de maneira diferente, mais forte no Equador, e vai diminuindo em direção ao polo, isso vai provocar que tenha climas diferentes, associadas a outras condições, como também o relevo, que quanto mais alto, nós temos climas mais frios, e também até a questão mesmo do deserto, a distância para o mar, que vai agir como um fator que vai fazer com que as amplitudes térmicas também sejam mais altas. Então, tudo isso vai influenciar bastante no clima, na diversidade do clima da Ásia. Enquanto a economia, o país que apresenta a maior economia no continente é a China. O produto interno bruto do país é de aproximadamente 12,24 trilhões. O crescimento econômico do continente deu-se no período após a Segunda Guerra Mundial. Veja bem, antes disso, desse período, a China era muito fechada economicamente. Aí, depois, a China vai começar a abrir o seu mercado também, criar as ônibus econômicas especiais, oferecer muita mão de obra barata nas regiões portuárias, com infraestrutura, para a instalação de indústrias. Então, o mercado consumidor grande, isso vai fazer com que a China cresça bastante economicamente, tenha crescido bastante economicamente nos últimos anos. O continente conta com grandes reservas minerais de petróleo, cavão mineral, ferro, chumbo, zinco e manganês, com destaque para o Oriente Médio, que produz cerca de 30% do total do petróleo explorado no mundo. Eu mostrei ali na Perícia Arábica, Arábia Saudita, aquela região, Guait, aquela região do Golfo Pesco, é um país que vão ser muito, muito ricos em produção do petróleo, que também, isso também gerou muitos conflitos, por conta desse interesse do petróleo. Tem a Rússia também, que é muito rica em cavão mineral também. Então, é um país que tem um potencial econômico, nesse sentido, baseado também na restração de combustíveis fósseis. A água precuária tem destaque para a agricultura como o cultivo do arroz, o trigo, o milho, o fumo, a juta, o algodão, pimenta, entre outros. E a pecuária é representada pela produção de suínos, ovinos e bovinos. E essa é uma técnica que eu gostei muito, dessa foto, que ela é utilizada bastante na agricultura, ali na Ásia, que é o terrasseamento, que é uma agricultura que não vai usar tanta técnica, desenvolvida, tanto desenvolvimento tecnológico, mas, assim, para evitar as erosões provocadas pela região, pelas chuvas, que ela cause vossorocas e também arrasta no tênis do solo, eles cortam as encostas em forma de degraus de terraço para que a água fique acumulada também e evite também o escoamento muito forte que vai causar erosão e arrastar os nutrientes do solo. Então, é uma prática que eu acho bem interessante nessa agricultura asiática. A indústria, as maiores potências industriais da Ásia são China, o Japão e os chamados trigues asiáticos, que correspondem à Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, que são territórios que apresentam elevado nível industrial e de desenvolvimento econômico. Então, a China, como a gente já falou, teve um desenvolvimento. O Japão também cresceu bastante após a Segunda Guerra Mundial, quando teve o apoio também do mundo capitalista, após a Segunda Guerra. Então, o capitalismo queria se desenvolver e reconstruir o Japão após a Segunda Guerra. O Japão cresceu, desfaltou com uma das maiores economias do mundo e a partir daí vindo os investimentos em outros países que ficaram conhecidos como tigues asiáticos. e o mais próspero deles é a Coreia do Sul, que é a da onde a gente conhece marcas assim como a Samsung, a LG, a Hyundai, a Kia, né, que são grandes, é um país pequeno, mas que ocupa uma grande parcela do mercado mundial, né, que desenvolveu desenvolvendo bastante mão de obra qualificada, mas também até relativamente barata. Então, esses países receberam investimentos e acabaram se desenvolvendo nesse setor de tecnologia também. Então, até pelo crescimento rápido, ele foi comparado a um tigre, né, e receberam o nome de tigres asiáticos. E a cultura, né, por abrigar diferentes grupos étnicos, a Ásia apresenta uma grande pluralidade cultural. As línguas mais faladas no continente são o mandarim, o árabe e o malaio e o indonésio. Mas devido à grande diversidade populacional, diversas outras línguas são faladas no continente, principalmente as principais religiões no país são o hinduísmo e o budismo, mas há também representantes de cristianismo, protestantismo, islamismo, xintoísmo e judaísmo. Então, é uma diversidade cultural muito grande, principalmente no que diz respeito aos aspectos religiosos, o que causa alguns conflitos nessas regiões. Então, essa questão do que também é atualizada muito em função da questão dos econômicos e do domínio de território, já que essa região também tem regiões que são muito ricas, tanto são ricas em minérios, em combustíveis fósseis, como também elas sofrem com o problema de escassez de água. Então, muitas vezes, há disputas que são do ponto de vista econômico, do ponto de vista realmente de expansão, de sobrevivência, de ocupação de território, e isso também acirra muito essas questões culturais e essas questões religiosas, causando conflitos por conta de terra, por conta de posse de terra, de propriedade, da questão das suas fronteiras. Então, isso causa, isso ainda é só mais uma questão que vai agravar a situação de conflitos por conta já das diferenças que já existem no próprio continente. certo? E aqui a gente trouxe um exercício aqui, você pode aí pegar o caderninho, fazer as anotações. Eu vou fazer para vocês cinco afirmativas e vocês devem marcar V para que são verdadeiras e F para que são falsas, certo? Então, a primeira, com 44,9 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 30% da terra exaimessa do globo, a Ásia é o maior continente do planeta? Então, e a segunda, o continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração populacional do mundo. E aí, é verdadeiro ou é falso? Terceiro, todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse continente baseia-se nas atividades agrícolas. E aí, verdadeiro ou falso? A quarta proposição, a Ásia, em especial, os países do Oriente Médio, é responsável pela produção de cerca de 50% do petróleo mundial. Então, mas é uma alternativa, verdadeiro ou falso? e o Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, sendo a Coreia do Sul e a China outros países de grande industrialização. Então, dá uma olhadinha aí, pega o caderno, dá uma olhadinha e aí, o que vocês conhecem, pelo que a gente já viu agora na aula, qual vocês acham que são alternativas, o que é verdadeiro, o que é falso? Então, vamos dar uma conferida aqui nas respostas. Então, vamos lá. Primeiro, é verdadeiro, sim, com 49 milhões de quilômetros quadrados e correspondendo a 30% da Terra demessa do globo, a Ásia, sim, é o maior continente do planeta. Ele não tem o maior número de países, que pertence à África, mas ele, sim, como a gente viu, ele é o país que tem a maior extensão territorial. A segunda proposição, o continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração populacional. Eita, aí tem tipo aquela pegadinha, que é para confundir um pouquinho, porque eu acabei de falar para vocês que sim, a Ásia era o maior continente do planeta e era o mais populoso, de fato. Mas onde é que está o erro? É que a Índia não é o país de maior concentração populacional do mundo, certo? E lembrando que o país mais populoso é a China, né? Todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse continente baseia-se nas atividades agrícolas. é, gente, toda vez que a gente escuta aquela palavra todos, a gente já fica de orelha em pé, né? Para saber, porque todos, todos, e a gente viu que nós temos países como Japão, que são desenvolvidos e que são, tem uma, a tecnologia, a sua economia é baseada na indústria, na questão da tecnologia, na indústria de ponta, como outros países também, como a gente vê os tigres asiáticos a Coreia, que é o tigre mais próspero. Então, tem muitos países subdesenvolvidos que baseiam-se, baseiam-se a sua economia nas atividades agrícolas, mas não são todos os países asiáticos que são subdesenvolvidos, nós temos, por exemplo, o caso do Japão, que é um país desenvolvido, e que tem uns países que baseiam-se as suas atividades na indústria, certo? A quarta proposição, a Ásia, em especial os países do Oriente Médio, é o responsável pela produção de cerca de 50% do petróleo mundial, certo? A gente falou aqui na Península Arábia, a Arábia Saudita, tem aquela região do Golfo Péssico, são vários países grandes produtores de petróleo, então é uma região que às vezes tem muitos conflitos por conta desse interesse, dessa matéria que é tão importante para a produção de gasolina, de óleo diesel para a indústria, então essa região ela só concentra os países maiores produtores de petróleo do mundo. E para finalizar, o Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, sendo a Coreia do Sul e a China outros países de grande industrialização. Exato, o Japão, país já de revolução industrial, país com grande tecnologia, com grandes indústrias, com robótica, com grande desenvolvimento tecnológico, é o país mais industrializado do continente, a Coreia do Sul como nós vimos que é um tigre asiático, o tigre mais próspero, o tigre mais prosperou dos tigres asiáticos e a China que cresceu, a gente viu que é a maior economia e que cresceu muito nos últimos anos, nessa questão da indústria também. Então, a alternativa é verdadeira. Certo? Então, foi um exercício para exercitar o conhecimento que a gente viu da aula. Vimos aí um pouquinho da China, da Ásia, os países do clima, da indústria, os países que compõem, sobre um pouquinho da religião. eu espero que vocês tenham gostado, aproveito para pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, conversa com o seu professor, dê uma ladinha ali nos livros, na internet, é bem interessante esse continente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu me despeço por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.